E agora vamos falar de esporte, como é bom a gente falar de esporte numa segunda-feira depois de ver nosso time ganhar no jogo de domingo, né? Ganhar três pontos consequentemente e subir na tabela de classificação, né? Joinville, consequentemente, ficou mais perto do G4. Não entrou ainda no G4, mas tá ali, ó, tá encostado. Na primeira partida do retorno da Série C do Brasileiro, o Tricolor venceu em casa por 2x1. No jogo contra o Ipiranga, lá direitinho, o placar só não foi maior ainda porque teve cobrança de pênalti desperdiçada. Aliás, teve pênalti perdido pelas duas equipes. Veja aí. A primeira chance de gol na partida foi para o lado do Ipiranga, mas Matheus estava ligado no lance. Com o pé esquerdo, não deixou o chute rasteiro passar e salvou o Jack. No outro lado do campo, também não estava fácil fazer a bola entrar. A situação piorou quando o Grampola mandou a cobrança de pênalti para as mãos do goleiro Carlos, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar. Mas aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante se redimiu com a torcida. A zaga adversária vacilou e a bola acabou sobrando para Grampola entrar na grande área e de esquerda mandar para a rede. E o jogador queria mesmo apagar a lembrança do pênalti perdido. Tanto que dois minutos depois, acabou anotando mais um gol para a conta. A zaga falhou de novo e Grampola não perdoou. Fez 2 a 0 para o Jack. Só que o time visitante não se entregou fácil, não. Susto para o goleiro Matheus, que viu a bola carimbar a trave. O tricolor ainda teve boas chances de ampliar o placar. Fernandinho pelo meio, Ricardo Lobo de cabeça e Tinga pela direita. No segundo tempo, antes da bola rolar, teve um minuto de silêncio em homenagem a Ramiro Gregório, radialista que morreu na semana passada. Com o cronômetro rodando, o Jack criou oportunidades para ampliar a diferença. Mas no bate-rebate dentro da pequena área, estava difícil mandar para a rede. E o time adversário foi em busca do empate. Só que também não estava fácil fazer a bola entrar. André Luiz sofreu o pênalti e devolveu a cobrança falha, mandando para as mãos do goleiro. Mas o Willian não teve o mesmo azar. Matheus e Renan tentaram tirar, mas o atacante descontou. Placar final da partida, Jack 2 e Piranga 1. Não fui feliz ali no pênalti, mas acabei tendo duas oportunidades, fiz o gol, graças a Deus consegui uma vitória. Acho que na hora ali vale a intuição, vale tudo ali para pegar o pênalti. Segundo tempo complicado, né? Com certeza ali, a gente acabou tomando o gol ali bobo, que não poderia ter tomado. Quase complicamos a gente mesmo na partida, mas fico feliz que a gente saiu com a vitória hoje. Foi sofrido, mas o Jack conseguiu garantir a vitória. Dentro de casa, o Tricolor começou bem a segunda fase da competição. E agora, mais perto do G4, a equipe já se prepara para enfrentar o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Mudamos totalmente a maneira de jogar. Então, os jogadores assimilaram muito bem, mas isso requer treinamento, né? E jogos. Vamos aí para a quarta partida. A gente conseguiu aí, nessas três partidas, sete pontos. Poderia ter conseguido nove. A gente sabe que a gente tem que aprimorar. A gente tem a semana de trabalho, porque a gente tem que fazer um trabalho de finalização, que a gente sempre faz. A gente faz trabalhos específicos. E a tendência é a gente fazer com que os atletas tenham mais um pouco de tranquilidade na hora da finalização. O Jack agora está na quinta colocação do Grupo B. Tem a mesma pontuação que o Botafogo de São Paulo, quarto colocado.